Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligan Santos aqui trazendo mais um vídeo Hoje vídeo de leve Ô, o microfone tá enroscando o fio aqui Vídeo de leve, vamos fazer uma caminhadinha temporal Matar a saudade de Pandaria aí, ó Pra quem faz tempo que não vem aqui, tá rolando Caminhada temporal que dá um item bolado Pra gente no final aí, eu não sei se o nível do item É 430, esperamos que seja Vou dar uma olhada na... Assim que matar esse pó aqui de mobs, eu Dou uma olhadinha e falo pra vocês. Tô fazendo aqui só de Brinks, na verdade não tô de Brinks não Porque o meu personagem tá precisando de item level Mas eu tô gravando isso aqui Pra gente não ficar sem vídeo aí no canal Porque, mano, tá muito gostosinho o nosso clima De começo de ano aí, trabalhando firme e forte Beleza? Depois eu vou fazer isso aqui Com o Hug também E vou fazer com o Mage na aliança Então se vocês quiserem mais vídeos de caminhada temporal Com umas DGs diferentes aí Pra não ser a mesma coisa, né? Vou postar essa aqui com o Pala E aí as próximas Que for pegando DGzinha diferente Eu posso postar com outros personagens Uma com o Hug e uma com coisa Deixa aí nos comentários Aproveita se você não é inscrito Já se inscreve aí Que tá rolando vídeo quase todos os dias, né? Agora começando o ano a gente vai voltar a trazer vídeo Todos os dias, duas horas da tarde Que era o horário que a gente tinha estipulado E tamo aí, mano Graças a Deus Tudo vai bem Tudo numa nice Obrigado pela participação aí Da galera nos comentários Que eu sei que vocês já tão votando Já tão falando assim Ah, cara Eu quero mais vídeos Por favor Traz mais caminhada temporal Upa esse Hug logo Eu quero ver Hug no PVP Traz Hug no PVP Hug Arena Vou trazer Meu Deus É muita coisa Mas eu não posso perder esse evento Galera Eu tenho que fazer essa caminhada temporal aqui Porque meu Eu tô com 413 ainda Por mais que eu esteja batendo bem com o menino O paladininho já tá batendo gostosinho Vou deixar minimizado isso aqui Porque é desnecessário Por mais que a gente já esteja batendo um pouco legal A gente precisa fazer os eventinhos que vão rolando aí Bele? Então conto com o apoio de vocês Pra pedir mais vídeos Porque senão eu de todo jeito vou ter que fazer esses eventos E aí a gente meio que fica sem tempo de gravar outro tipo de conteúdo Mas aí semana que for PVP a gente já traz mais PVP E semana que for outras tretas a gente já traz mais outras tretas O paladino puxou a asa meu menino Aí o bagulho fica louco Pra quem tá em dúvida se vai criar um paladino ou não Sente o poder do Taurão Caras, eu tenho uma coisa pra confessar pra vocês Eu gostava muito de personagem plate grande Cara, eu tenho até o vídeo mais famoso no canal aqui Aquele vídeo que eu falo da Horda e Aliança lá Qual classe você deve escolher e tal Os montigão vídeos A qualidade era lá Lá pra Pra aquelas TV tubão mó zoado Mas eu falei naquele vídeo que eu gostava muito de Shar Plate Os caras grandão, pá, maromba Mas ultimamente, cara Depois que eu criei o Roguizito O Roguinaldo Eu acho que... Eu acho ele muito mais rapidinho, cara E esse Tauri andando aqui tá me dando aflição Olha, ele anda a 2 por hora, mano Tauri, seu slow motion Os caras falam que aquela raça aliada da Aliança lá também É devagar igual esse aqui, né, mano? Não sabemos Temos que ver O Cotireno Vamos dar um Daniária aqui Uma coisa que eu gostei no paladino É que ele tá com Daniária da hora Se você colocar um talento de Azerita lá no... Que possibilita mais essa tempestade divina aqui, meu amigo Você bate uns malucos aí no Aue facilmente Capaz de bater mais que o Mage Frost No Aue Não sei Posso estar exagerando Mas nesse item level aqui Comparado com o meu Mage Frost Eu bato Aí eu bato um pouquinho Fazia... Galera, eu acho que faz mais de ano que eu não piso aqui Será? Acho que faz mais de ano que eu não piso nessa DG Não é uma das minhas favoritas do Pandaria A que eu mais gosto daqui É a do Monastério Shadow Pan É uma que eu fiz pra caramba na época Nossa, eu lembro da época do Pandaria, cara Tinha que fazer isso aqui Aí a galera não sabia Como é que era a luta lá do bichão Não sabia que tinha que subir no peito dele, né? E aí a gente ficava duas horas Duas horas Aqui é um pouco mais tranquilo Mais sossegado A gente pega uma galerinha que tá com item level já Loucamente E uma outra parada que eu vi, mano Tava vendo os cara profissa jogar Os cara não joga assim Igual eu, o imbecil Que fica com a câmera Com o boneco gigante no boneco E eu só vejo as costas do Tauri É que aqui não dá pra fazer Porque eu tô dentro de um ambiente, né? Mas ali fora a hora que a gente sair A gente vê Os cara joga assim, mano, ó Os cara faz mítica zero assim, ó Eu tenho que acostumar a andar com a câmera desse jeito A gente vai vendo onde que tem os bagulhos no chão Vai vendo tudo na doideira Já bate primeiro que o tanque Que aí caga o pau mesmo E aí a gente vai fazendo assim, ó Camerazinha por cima Pra deixar o telespectador meio doido Telespec E aí, o que mais que eu tenho pra comentar pra vocês? Ah, a respeito dos gráficos da DG, véi Eu tava dando uma olhadinha ali, né? Quando eu tava falando outra coisa com vocês Eu já tava pensando Nossa, que bonito o gráfico Mas na época do... Do Pandaria, mano Os caras já faziam um trabalhinho louco, né? De... De ambientação É lógico que quando chegou a nova expansão Agora... Ai, não vai sem mim, não Já chegou a nova expansão A gente ficou espantado, né, cara? Com o Boralus e o Zudazar Nossa, ficou insano de da hora Mas... Na época do Pandaria Quem jogou isso aqui também? E os gráficos do WoW É igual os gráficos de videogame em geral, né? Porque assim A gente começou no Nintendinho Eu comecei no Super Nintendo, né? Tem gente que já veio de antes aí Atari E outros paraditas Mas aí Conforme foi evoluindo a geração O gráfico foi ficando mais bonito E o WoW acompanhou essa parada E hoje em dia Tanto que depois que lançou A nova expansão O... O... Como é que chama a nova expansão, gente? Peraí que eu tô contentado na batalha Ai, meu Deus do céu O Battle for Azeroth Isso aqui é chato Por causa disso, mano A gente não consegue Descer a muqueca nele Porque ele vai lá na gado caramba E aí Depois que chegou a nova expansão A gente já ficou boquiaberto Agora imagina quando chegar o Shadowlands, mano Chegar o Shadowlands Se essa arma Por exemplo, essa arma Que tá na minha mão aqui Mas eu não consigo chegar no boss, velho Matar esses bichinhos aqui mesmo Só pro DPS não ficar Agora eu vou abrir nele aqui Só pra ele largar a mão desse imbecil Volta aqui Dá um tiro de Azerita Roda tudo que tem que rodar Não pegou Mata eles antes dele fazer graça Vai, vai, vai Ah, não deu ano Machadada de longe Vai melee Vai melee não Cara, eu acho que ele morreu É... Vai rangeded Que eu ia falar Olha aqui Aí eu Por exemplo Deixa só acabar o efeito Pra gente dar uma analisada aqui Ele morreu já, mano Morrei logo, meu filho Aqui, ó Por exemplo Se isso aqui for um exemplo de De gráficos da nova expansão Nós estamos fodidos Porque eu não consegui achar muito bonito não, cara A galera fala Nossa, esse bagulho dessa arma é muito louco Mas se os caras quisessem fazer um bagulho Meio de morto Não precisava ter sido monocromático Assim, né Mas vamos esperar que os gráficos melhorem E a gente jogue Só que o lado ruim Do gráfico melhorar, mano É que a gente vai ter que É aqui por aqui que a gente desce mesmo Os caras destroem a parada ali E descem aqui Isso O lado ruim é que a gente vai ter que Melhorar o PC um pouquinho, né Como a gente teve que melhorar Pro Battle for Azeroth Mas É um preço a se pagar Mas aqui Ninguém precisa É obrigado a jogar também Na qualidade do talo Pode jogar bem suave Isso aqui Eu nunca vi Pra ser bem sincero pra vocês Eu nunca vi Pandaria Com o gráfico no 10 Nunca vi É a primeira vez Então tô trazendo o vídeo pra vocês aí Acredito que muita gente também Não viu isso Não é pra ostentar, galera Longe de mim, tá Longe de mim Mas é só pra Falar pra vocês Essa questão de Upgrade de PC Que vai ser necessária aí Daqui um tempo Pra gente poder jogar A próxima expansão Tomara, né Tomara que não tenha Mas Mas E como é uma parada que Que a gente já fez Um milhão de anos atrás Isso aqui A galera já não é mais novidade Caminhadinha temporal e tal O que a gente pode falar Do DPS Que o menino Wei Tá aqui na frente Tá aqui na frente Com 413 Pra lá de não Só na paulada E o A gente pode falar um pouquinho Sobre características do Oco Enquanto a gente faz É meio que um bate-papo, né Um bate-papo gotozinho Se vocês quiserem deixar as ideias De vocês aí nos comentários Também Feel free to do that Fiquem livres E aí a gente vai Quebrando tudo Eu feel Essa aqui não é minha primeira E também não é minha segunda Da caminhada São 5 que a gente tem que fazer, né E você pega lá no 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 boralo Você pega naquela tartaruga E na coisa eu esqueci Na horda eu esqueci Onde que a gente pega Eita porra Teve follow durante o vídeo Meu Deus Muito obrigado pelo valor Que a gente acabou de me seguir Manos É assim que eu gosto de ver Surpreendido Quando eu tô gravando um vidinho aqui Cara, de coração Se você que deu follow Assiste esse vídeo aí Um beijo pra ti Meu querido Obrigadão Vamos poder bater no bicho aqui Agora sabendo que a gente tem Um novo seguidor Cara O canal Tá on the fire Loucura pura E isso aqui Manos É uma parada que Pra muitos pode ser chato Eu gosto de fazer caminhada temporal Eu acho que é uma parada bem gostosa A gente voltar nas outras expansões Mas tem gente que não gosta Tem gente que gosta mais De fazer as paradas do BFA Ehe Ai, não me mata Tem gente que quase morri Quase morri nessa porra Tem gente que gosta de fazer Só o conteúdo De Da nova expansão E fica lá taradão E mítica todo dia Não sou muito fã disso não Eu já fiz umas DGs aí Pra poder caçar montaria Eu vou trazer pra vocês Eu fiz Pra mim Só pra relembrar Dropei o que? Vários nadas Mas para de me bater Veio E quem sabe Quando eu for gravar o vídeo Da montaria Ela caia realmente E aí Como eu tava Eita Foguete hoje mano Hoje é dia 2 Não pode Ó o drop Ó o drop E aqui pra quem tá querendo Subir level também Vale muito a pena Tá mano Olha aqui Esses aqui eu dropei Tudo de caminhada 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 Esse aqui Caminhada Não Esse aqui não é caminhada não Esse aqui Caminhada É tudo caminhada temporal Então pode ter certeza Que você vai sair aí Pelo menos próximo do 395 Às vezes você tá querendo Quebrando a cabeça Esperando que os caras Te aceitem em mítica 0 E você tá jogando de DPS E você não consegue achar grupo Você pode entrar aqui Por exemplo Você acabou de upar Sua personagem pro 120 Você tá aí 280 300 de item level E aí você tá querendo muito Entrar em mítica Mas os caras não tão te aceitando Porque você é um pobre coitado Morri Você é um pobre coitado Você pode Vem aqui Faz isso Aproveita que é uma semana Faz com seus chars Que você upou em Karrok Que eu tô ligado Que você upou muito chars Em Karrok Igual eu Ó os caras já tão Eu vou me lançar Eu vou me lançar Geral O Terração vai assim Swing Swing Pra você Pra mim Bate no bicho Que tá por aqui A gente vai batendo no bichão Vai dando umas pancadinhas nele Quebrando o couro A galera que tá batendo lá por baixo Não tá conseguindo dar dano nenhum Tem que vir por aqui Ele vai me tirar dele Mas antes dele me derrubar Eu vou dar umas pancadinhas mais violentas aqui Vou dar umas pancadinhas um pouquinho mais forte Não me derruba Ai cara Era pra ter dado mais um É aqui por baixo não dá dano Dá 17 Tá vendo A gente tem que voltar lá em cima Lá em cima Ih já foi Só zergar Vocês conhecem esse termo aí galera A galera é mais antiga né O pessoal que joga direto aí sabe né Mas quem é novo no canal aí Quem começou a jogar o U agora Aproveitou o bônus dessa nova expansão Zergar o boss É quando você só vai matar ele A gente faz isso geralmente em DG antiga Ride antiga né Que a gente vai dar aquela zergada Ou Às vezes tem um boss Por exemplo Um boss de ride Ride As rides mais novas aí O boss ele não tem mecânica nenhuma Então a gente fala Ah esse aí é só zergar Vamos só zergar esse cornito Beleza mano Aí você ainda pega aqui Um Um As insigniazinha Pra você pegar uns trens Você pega um pouquinho de gold Um pouquinho de up pro seu coração De azenote Minha galera já saiu tudo da PT E já foram procurar mais uma Beleza E esse aqui manos É pandarinha né Pandarinha Só amor Essa aqui foi uma expansão Que eu mais joguei eu acho Beleza Eu vou terminar de fazer a do Pala Vamos ver se a gente consegue subir Pelo menos pra 415 Se tem level aqui Faltam duas pra eu fazer com o Pala Se vocês quiserem que eu traga uma com o Rogue E uma com o O Mage na aliança É só deixar nos comentários aí Que eu trago sim Beleza Manos muito obrigado Tenho uma excelente noite aí Pra vocês que estão ainda descansando Estão de férias né Eu tô trabalhando Por isso que Tá meio sem tempo Tá meio corridinho Pra gravar os vídeos Mas não vamos ficar sem nada Vamos sempre gravar alguma coisinha aí Vou trazer PVP com o Rogue Que eu tô devendo E a gente vai fazendo aí De acordo com o fluxo da galera Tá Beleza Aquele abraço Tamo junto É nóis Valeu Um abraço So